Olá queridos heróis, aqui é o Elvis Ventura e viemos aqui para dar algumas informações rápidas mas muito importantes para todos nós que gostamos de Cavaleiro do Zodíaco e Tokusatsu mais especificamente de Kamen Rider esse novo formato galera é apenas para agilizar nas informações, ok? não se preocupem que o jeito heróis e mais de fazer vídeos vai se manter, ok? então vamos as notícias você também é um herói, agora vai começar, está no ar, heróis e mais! temos a confirmação que Makeniwarata foi contratado para integrar o cast do live action de Cavaleiros do Zodíaco que já conta com Funk Jensen, temos aqui no canal o vídeo falando sobre essa contratação o que podemos dizer sobre essa contratação? então, eu ainda não vi o ator em ação, mas me deixa muito feliz o fato de termos um protagonista japonês provavelmente deve ser o Seiya ou o Iki isso mostra uma seriedade na adaptação da obra o que nos leva a especulação sobre a personagem de Funk Jensen no vídeo que falamos sobre Funk Jensen, nós especulamos que ela provavelmente pode ser a Marin ou Eris, a deusa da discórdia, se por acaso o roteiro caminhar neste sentido com a contratação deste ator, que é um ator mestiço, com características asiáticas bem fortes mas provavelmente Funk Jensen deve ser a Marin, a Marin é uma personagem que nasceu no Japão contudo, não vimos o seu rosto e por conta de seu cabelo vermelho, ela pode ser uma mestiça então, a Funk Jensen, ela é holandesa, ela tem características físicas que podem ser muito bem colocadas para a personagem Marin não acredito que ela pode ser a China, porque a China tem um relacionamento ali amoroso ela tem ali um amor platônico pelo Seiya e a atriz já está um pouco mais velha e não combinaria então, não acredito que ela será a China, tenho quase certeza que ela será a Marin a outra notícia muito boa, meus queridos heróis, minhas queridas heroínas a editora JBC está comemorando 20 anos de lançamento de mangás no Brasil e vai lançar aqui o mangá de Kamen Rider Kuga isso é muito bom cara, bom demais o Kamen Rider Kuga dá início a era Rei Sei da franquia, no ano de 2000 o mangá foi lançado em 2015 no Japão e conta com 16 volumes o mangá tem história de Toshiki Inoue e tem arte de Hitotsu Yokishima cara, eu estou muito feliz com isso, muito feliz mesmo sou muito fã de Kamen Rider e o Kamen Rider Kuga é bem diferente dos Riders de hoje ele dá início ali a era Rei Sei, ele tem na série de TV coisas muito próximas dos Riders clássicos principalmente do Black e do Black RX que nós gostamos tanto aqui no Brasil segundo a JBC, esse mangá vai ser lançado ainda este ano e lá no finalzinho do segundo semestre de 2021 e vai contar com 200 páginas é isso aí meu querido herói, minha querida heroína muito obrigado, se você curtiu o vídeo, clica aqui em gostei compartilha esse vídeo para mais pessoas terem essas informações e não esquece, você também é um herói, você também é uma heroína até a próxima